Mas qual foi a primeira, a primeira que deu, assim, aquela emoção, tipo, alguém te ligou e falou, ó, você vai fazer esse, você falou, caramba, que personagem. O que vai fazer, justamente, foi do Ralf, era a minha, ó, 91, 92, 93, 94, foi a minha quinta novela, o Ralf. É porque me ligaram, o, como chama, o diretor até que morreu, ele me ligou e fez aqui uma cena, André de Biasi, André, né, André de Biasi, tem outro ator, Biasi, mas é o André de Biasi. Não, André de Biasi é o ator. Ah, não, então é o outro, o Emílio, Emílio de Biasi, ele me ligou, eu tava fazendo, a gente tava lá em Moema, morava em Moema, em São Paulo, tava direitinho, aí ligaram pra conversar, pra fazer o Rei do Gado, uma participação. Eu falei, puta, que legal, bacana, é, amor, que legal, resolve isso aí, ela que era minha empresária. Aí, vamos fazer bacana, tal, aí eu falei, Emílio, que bacana, que legal, Magrini, tudo bem, que a gente vai falar com a Lucinha, eu chamaria de madrinha, porque eles estavam procurando um cara pra fazer o Ralf, pra fazer. É que ainda é a Lucinha, que era continuista, junto com a Lucinha Abreu, tal, tal, falou, pô, tem o Oscar Magrini, aí o Luiz Fernando Guimarães, ele, né, como assim, ele tá fazendo, né, mãe, vamos assistir a peça, ele tá com um cartaz aqui, que ele fez aquela peça, sempre que a gente fez, a gente vai assistir a falecida, tal. Então, ele fazia o Pimentel, o boxeador, tal, e foi em 96, aí o Luiz Fernando Guimarães, assim, eu lembro uma peça assim, pegaram a peça natal, eles foram assistir a peça, o Emílio, o Luiz Natal, e a Lucinha falou. O Emílio sempre foi muito ao teatro. Muito, eu lembro muito, e o Luiz Fernando Carvalho, que não gostava, mas ele ia, porque ele é muito cabeça de cinema. É bom que se diga aqui para os atores mais jovens, que quem faz teatro, tem sempre uma olheira ali no teatro, que chama você para, você pode chegar na televisão através de teatro. E aí, na hora de reunião de elenco, pô, 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 que vai fazer o Ralf, então o cara tem que ser assim, interessado, tal, aí a Lucinha falou assim, Luiz, o Magrini, o Oscar Magrini, ele falou, quem? Oscar Magrini, é, lembra que a gente foi assistir a peça falecida, que você gostou do Natal? O que faz o Pimentel, o boxeador, tal, falou, pô, legal, isso aí, tal, aí me chamaram para fazer, em teste, eu fiz para fazer, tal. Pô, que bacana, vou fazer o Ralf, mas não só, olha, são só 30 capítulos, você vai morrer, tal, mas 30? É, precisa que não, não, são 30 capítulos, aqueles autores que vêem o grupo de estúdio, e o filho é dele, ele faz o que ele quer, ele segue uma linha dorsal, e ele não escuta os outros. Você morre no 30 porque tu é amante da mulher do Rio do Gado, ele vai te pegar e você vai morrer. Falei, caraca, só 30? Tá bom, né? Poxa, obrigado, que legal, fico feliz, novela das oito. E deu a primeira novela das oito. Foi a primeira novela. Eu fiz das sete, fiz das sete, fiz das seis, foi a primeira das oito, acho que foi a primeira. Foi, foi o bom, né? Não se vai falar com tudo mais, é. Aí vamos embora, 30, tá bom, mas só que um 30 capítulos, vocês sabem como é que funciona, primeiro capítulo, até o sétimo, contava a saga Berdinás e Mezenga. Sim, claro. Preto e branco, Tarcisão, Fagundes, Paz, brigando, puta que é? Só medalhão. Porque brigavam Berdinás e Mezenga. Aí dias atuais, 1996, eu entrava no oitavo capítulo. Pra eu entrar no oitavo capítulo, um Benedito Barbosa tá escrevendo o quê? O jésimo segundo, o jésimo terceiro. E a minha morte anunciada. 30, a morte do cafetão, do amante. Muito bom. Chegou 30, 35, 40, aí o Magneto não vai morrer, eu falei, não sei, bicho, tá vindo texto, tá? Eu não conhecia o Benedito ainda. E o sucesso, né? Tá vindo dele. Aí começou a vir mais, começou a vir mais. Aí veio o apartamento do Ralf. Puta, apartamento, aí vai o apartamento, 60, 65. Aí o Magneto não vai morrer, eu falei, quando vem o cenário, caralho, eu agradei. Eu falei, uau, a Cívia também, porque a Cívia tava sofrendo aqueles negócios por ser modelo e tudo mais e tal. Casada com o Fagundes, ela criticamente metendo o pau. Aqueles cabelos dela, todo o que ela fez. E fez o seu quintal, eu falei, caralho, vamos embora. Falei assim, o Magneto, vamos fazer pra valer. Porque ela tem os problemas dela no sentido de ser modelo e atriz, que estavam julgando ela. E meteram o pau na Silva muito. Meteram muito, muito. Então, era uma coisa... Sem dó, né? Sem dó. Então, era uma coisa assim, o Magneto, vamos fazer pra valer mesmo. Falei, tudo bem, faça pra valer, vamos fazer pra valer. Vamos embora. Caralho, ela também ficou contente, eu também fiquei, eu ganhei cenário. É o que você falou, ganhei o cenário e fodeu, não vai dar cenário pra matar. O time ganhou. 70, 90, 100, 110, vai, caralho, vai, virou um que, matou o Ralf. Não era pra ser nada disso. Eu fui morrer no 135, foram 105 capítulos a mais, que o Benedito teve que engolir, porque recebia faxas, recebia tudo, pô. E criança, homem e mulher me agudavam. É, o sócio sindicato tá bem resolvido. Eu me lembro na avenida, o sucesso que você fez na avenida. Porra, eu metia porrada na mulherada no cafetão e todo mundo gostava.